Oi gente, bom dia Vou fazer um vídeo aqui pra vocês, gente Vou mostrar Aquelas melancias Vocês lembram que eu falei em outro vídeo Que Eu tava carpindo ali no meio das pimentas Achei um pezinho de melancia e larguei ele, deixei E esse pé de melancia foi crescendo, crescendo Esse pé de melancia deu Eu contei 16 melancias Grande, tem melancia de 20 quilos Olha lá Essa daqui eu tirei ontem E ainda tem mais 3 grandes lá Olha o tamanho Tem uma aqui que dá Ela dá mais ou menos 20 quilos 22 quilos Eu vou pesar ela Daqui uns dias eu vou pesar A hora que eu for cortar ela Essa aqui, ó Essa grandona aqui, ó Eu vou cortar ela Eu vou pesar Pra vocês verem O tamanho dessa melancia Tá bom, gente? Vocês já viram os pé de melancia E aqui, ó E aqui, ó Mostrar mais uma vez aqui O O Guiratinga O Guiratinga, irmão do Olha aqui, ó Esse aqui é o Guiratinga É, só pra vocês conhecê-lo Eu vou tomar um banho ali Por hoje Eu vou tomar banho Olha aí, ó A melancia Gente, essa melancia Gente, essa melancia aqui é Muito bonita Olha o tamanho É o Guiratinga, irmão do Tiringa Esqueci de falar Ele já foi pra lá O Guiratinga, irmão do Tiringa Tá, gente? Aqui no sítio é muito bom Muito gostoso Olha, o grisado fica lá em cima das arras Brincando Olha lá Beleza aí, gente Fiz esse vídeo Só pra pedir pra vocês aí Dar uma Dar uma força aí pro meu canal Se inscrevendo E deixando aí um joinha Deixa o seu like Se inscreva no meu canal Você não paga nada pra se inscrever Tá bom, gente? Fica aí tudo com Deus Beleza? Tchau, tchau Obrigado